Então, jamais eu vou torcer contra esses três times. Eu tenho uma certa afinidade um pouco maior com a torcida do Flamengo. É a torcida que mais me para, que mais me dá aquele apoio. Mas eu jamais poderia deixar também de enaltecer as outras equipes, porque tem um carinho muito grande por mim. Eu acho que é coincidência, Marcelo. Todo time que ele batia ganhava título, né? Era coincidência, era sorte, eu acho. Ele era carregador de piano, não jogava nada. Aí deu sorte. Rapaz, o cara batia no Botafogo, foi naquele time do Túlio e do Donizete e ganhou título. Cara, lá no início da década de 90, aquele timaço que o Vasco tinha, arrebentou, ganhou títulos também. E no Flamengo, cara, uma passagem extremamente marcante também. Fala, Marcelo. Não, engraçado, cara. O futebol é muito engraçado, né? As pessoas hoje falam tanto de jogar, jogar, jogar. Esse cara era volante. Ele podia jogar hoje de 10. De 8. Verdade. Porra, ele jogava e marcava. E o nego diz que não pode, tem que ter um brucutu. Que brucutu? O futebol é pra quem sabe jogar. O futebol é técnico. O futebol é técnico. Você tem que explicar ao cara. Meu amigo, o difícil no futebol não é marcar. O difícil no futebol é jogar. Ô, professor Marcelo, eu não gosto de falar ex-crack, não. Que eu acho que quando o cara é crack e ele faz história e deixa legado, eu acho que ele vai ser eternamente crack, cara. Até quando ele morre, o Maradona, por exemplo, pra mim não é ex-crack. É um crack, porque o que fica vivo é a nossa memória, o nosso coração e tudo que o cara fez dentro do campo, né? Tu acha que eu tô errado? Não, ele é ex-atleta de futebol. Crack, ele vai ser eterno. E esse aí, que eu conheço pouco, ele é crack fora de campo também. E, normalmente, os caras que são craques dentro do campo, pode ter certeza. Eles são mais craques ainda fora de campo. E a pessoa tá dizendo aqui que, devido a carequinha, pai elogiando o filho aí. Acho que sai que é repetitivo nessa live, hein? Naquele título de 2001, no gol do Pet, você fazia parte daquele time. E eu lembro, porque eu sou um cara que gosta de olhar o lance 500 vezes pra procurar situações que é onde as pessoas não olham, que todo mundo olha pra bola. Uma das visões que eu tenho daquele lance é de você, no meio do campo, atrás do Pet, mais ou menos, mas um pouco mais longe, na altura ali da linha do meio campo, porque você não era um cara de ir muito pra dentro da área, você ficava muito mais na bola rebatida, né? Na sobra. Você tava vendo aquele lance também na questão frontal, mais ou menos como a visão que tinha o Pet, mas o Pet tava mais próximo do gol. Como foi pra você aquele lance? Quantos milhões de segundos? E é claro que é uma brincadeira. Quanto tempo levou pra aquela bola entrar na baliza do Elton? E o que você sentiu naquele momento? Ô Bruno, até pegando mais, hoje eu tô em Trujão. Tô botando complemento. A casa é sua, meu amigo. Me falaram várias vezes que nesse gol especificamente, não sei nem se foi o Leandro que me falou isso há um tempo atrás, o Maracanã deu uma emudecida na hora que a bola bateu na rede, deu um eco, e depois que a torcida, parece que foi uma coisa assim, meio mágica, né? É verdade, eu estava lá, e eu confesso a você que deu uma emudecida, eu acho que primeiro, por tudo que aquele lance queria dizer, porque era praticamente o último lance da partida, 43, e o Flamengo precisava do gol, mas eu acho que muito em função de onde a bola entrou e como foi o lance. Por isso que eu acho que o Maracanã emudeceu, porque não foi aquele gol que todo mundo viu, foi o gol. O próprio Pet só comemorou um segundo depois, que parece pouco tempo, mas é uma eternidade, ele mesmo não sabia se a bola tinha entrado, ele já falou isso em entrevistas. Provavelmente, essa emudecida do Maracanã foi em função de onde essa bola entrou e tudo que queria dizer aquele lance, né? Eu realmente, eu me postei na parte de trás ali, porque o Pet já tinha batido umas duas ou três faltas naquele jogo e não tinha batido bem, apesar dele treinar muito e bater muito bem. E eu fiquei ali, porque de repente a bola podia bater na barreira, sobrar, né, e dar um contra-ataque para o Vasco. Poxa, quando foi para a minha surpresa, ele bate, né? Daquela maneira, a bola faz aquele arco, parecia que ia para fora, né? Eu tive uma visão privilegiada, porque eu estava de frente, vendo o campo todo e realmente, cara, foi um golaço. Ter sido dessa forma, do jeito que foi, eu acho que premiou ainda mais o tricampeonato, né, porque foi sofrido. A torcida, eu acho que comemorou muito. Eu acho que um simples título carioca ficou marcado na história por ser da forma que foi, né? Por, de repente, a torcida, a adversária já está gritando que é campeã, de repente, por pequena parte da torcida do Flamengo, já está começando, na época, a ter saído do Maracanã. Então, assim, mas a gente acreditava, porque a gente sabia que em 2001 a nossa equipe era bem equivalente à do Vasco. A gente já estava com o Gamarra ali atrás, tinha a Juan, tinha a Pet, tinha o Edilson, né? O time estava bom. Diferentemente de 99 e 2000, que a gente sabia que o Vasco tinha uma equipe tecnicamente melhor do que a nossa. Mas a gente tinha jogadores comprometidos, jogadores que queriam, né, buscar a todo momento essa vitória. E naquele momento, para nós, valia um tricampeonato. Para o Vasco, valia apenas um campeonato estadual. Então, a gente sabia que a gente tinha que ganhar. A gente tinha que buscar a todo momento. E com o apoio da torcida, a gente conseguiu ser premiado com essa conquista. Proleta, como é que foi aquele bastidores aí da Copa Mercosul 99? Cara, eu tenho uma curiosidade enorme em saber, porque esse título está na minha cabeça, na memória do torcedor. Foi um título internacional, né? Flamengo há anos que não conquistava e, de repente, ganhou do Palmeiras, que tinha um time melhor do que o do Flamengo, né? No papel. E o Flamengo conseguiu aquele título sensacional. Me diz um pouquinho daquele bastidor aí do Flamengo, dos conjugadores. Você que foi o capitão daquela conquista. Então, o capitão, na verdade, era o Romário. Mas depois que o Romário saiu, eu passei a ser o capitão. O craque do time era o Romário. O nosso time não tinha craque, né? Era o Romário. Então, a gente tinha um time bastante determinado, bastante veloz. E sabia que, como a gente já tinha ganho o Vasco, que, para quem lembra, tinha uma equipe tão boa quanto a do Palmeiras, a gente falou, poxa, ganhamos o Vasco, a gente tem que ganhar o Palmeiras. E tem uma misca que todo mundo sabe, vocês, torcedores, sabem até melhor do que eu, que quando deixa o Flamengo chegar na final, é difícil de tirar do Flamengo, né? Poucas vezes o Flamengo perdeu. Até pelo apoio da torcida, pela aquela garra que o Flamengo tem em querer vencer. Então, a gente procurou fazer a nossa parte aqui, no Rio, e fomos para São Paulo, né? Sabendo que enfrentar uma equipe melhor, mas que a gente tinha todas as condições de fazer um bom jogo e sair de lá com a vitória. E não deu outra. Foi um jogo aberto, um jogo lá e cá. Eu acho que a gente não podia deixar escapar isso. O torcedor contava muito com essa vitória nossa. E, pô, eu lembro que na frente ali, a gente não tinha só 11 jogadores, não. A gente tinha ali, pelo menos, uns 18 jogadores que entravam, davam conta do recado. Só ali na frente a gente tinha Leandro Machado, tinha Rodrigo Mendes, tinha Caio Ribeiro, tinha Reinaldo, tinha o Lê, que entrava no segundo tempo. Pô, o time ficava mais veloz ainda quando mudava. Então, assim, a equipe, quando está comprometida, não só com a vitória, mas com o clube, eu acho que a tendência é crescer mais de produção, a tendência é jogar melhor. Às vezes a derrota vem, mas a derrota faz parte. Mas, nesse caso, a gente estava com um pouco de sorte também, que acho que a sorte acompanha quem trabalha. Eu conheço pessoas, Marinho, que jogam bem e não falam tão bem. E conheço pessoas que falam bem pra caramba e não jogam nada. O cara fala bem e joga bem, professor. Como é que faz com um negócio desse? É craque, né? Porra, craque na bola, craque na escola, não tem isso? O cara é bom. Está com óculos aí de professor de física, rapaz. Precisava de qualquer fórmula aí, Bruno. Qualquer dúvida, é só perguntar que ele fala também. O homem de reação do Jacuípe se prepara, Leandro Ávila. E quando o Luiz Lima... Rapaz, quando esse homem pega pra perguntar... Tem gente que sai correndo, fala que a internet caiu. Então, já estou te dando a deixa aí. Luiz Lima, com a palavra, rapaz. Confesso que eu estou com medo, professor Marcelo. Será que vai vir uma bomba do baiano? Rapaz. Nesse atual elenco do Flamengo, quem seria pra você escolher pra jogar do seu lado? O Gesso ou o queridinho do professor ex, o Iliarão? E aí, professor, jogou pra você, hein? Só pra lembrar, Leandro Ávila. Antes do Leandro responder, eu queria que o Luiz respondesse. No seu time como segundo homem, jogaria Leandro Ávila ou Diego Ribas? Diego Ribas. Ah, isso aí é dieguete, Leandro. Isso aí é apaixonado. Ele tem um posto da perna do Diego. Nunca vi isso na minha vida. No quarto dele, um posto da perna. Mas vou abrir pro Leandro responder essa aí. Leandro Ávila. Leandro Ávila. Então, vamos lá, vamos lá. Pô, são dois jogadores, excelentes jogadores, né, cara? O Iliarão, taticamente, é importantíssimo pro Flamengo. Gosto muito dele. Um jogador que cresceu muito de produção ali. Quando encaixou no time, de uma certa forma, bem bacana. Mas o Gerson, cara, é um cara que realmente... Um cara que distribui o jogo. Um cara que veio da meia, né? Veio da meia, centralizou ali atrás, joga pelo lado também. Quando pega na bola, distribui bem a bola. É um maestro ali, né, o Gerson? É bom deixar bem claro, Alain, que muita gente, às vezes, me perguntam... Me pedem pra fazer comparações com os jogadores daquela época, com os jogadores de agora, né? É bom deixar claro que, assim, na minha época, a característica dos volantes eram diferentes. Devido ao que se apresentava dentro do elenco, né? Naquela época, os meias... Nenhum meia marcava. Os meias não gostavam de marcar. Os atacantes, muito menos. Então, sobravam pros meias fazer a cobertura dos laterais e fazer a proteção na frente da zaga. Por isso que, muitas vezes, a gente tinha que ficar ali meio que plantado. Porque se saísse, dava brecha pro time adversário. Então, assim, logicamente, muitos jogadores jogassem hoje em dia. No meu caso, se eu jogasse hoje em dia com todo mundo marcando, pô, facilitaria muito pra mim. Mas, assim, com certeza jogar com o Gerson ali seria muito bacana. Um jogador que eu sou fã e gosto de ver jogar. Pedro, pra te deixar logo de saia justa, você só pode escolher dois. Tiago Maia ou Arão? Você fazendo o segundo homem, quem você colocaria como primeiro ali? Tiago Maia ou Arão? Rapaz, que pergunta é essa, hein? Essa pergunta é difícil, cara. Muito difícil, viu? Muito difícil. Posso respondê-la. Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Fala aí, Marcelo. Responde aí pra ele. Em vez de oferecer o Tiago Maia, eu ia perguntar se o Randa ainda conseguia jogar. Pô, então, cara, bora. Eu realmente, realmente, cara, ia ter que ver ali pelo treinamento, quem tava melhor no treinamento. Porque, pô, cara, são duas características um pouquinho diferentes e que eu gosto muito, cara. Gosto muito mesmo do Tiago Maia jogando. Gosto muito do Arão jogando. Um jogador surpresa que chega de trás, que faz gol de cabeça. Taticamente, ele ajuda muito na marcação, se apresenta pro jogo. E, cara, eu gosto mais do jogador ter um pouquinho mais controle de posse de bola. Eu acho que eu ficaria com o Tiago Maia, cara. Eu pensei que você ia responder o Arão. Você ia falar o Arão porque o Tiago Maia tá operado. Também seria uma boa resposta, né? Quando ele voltasse, eu decidiria. Mas, beleza, cara. A gente tem que manter a esperança, sim. Flamengo é time grande. Flamengo tem peso, tem camisa. E tem que acreditar até o final. Eu fico muito feliz. Eu quero deixar um recado à torcida. A torcida do Flamengo nunca me vaiou em momento algum, mesmo nos momentos de derrota. Muito pelo contrário, viu, Alain? Pô, às vezes perdia e a torcida me aplaudia, cara. E eu sempre fui muito grato por isso, porque às vezes eu nem entendia. Pô, sair de campo triste pela derrota. E, de repente, a torcida valorizando, né? Eu acho que é isso que eu falo sempre, que falta um pouquinho no jogador, de alguns jogadores de hoje em dia, não me refiro a jogadores do Flamengo, obviamente, mas falta um pouquinho de comprometimento, de conhecimento do jogador, conhecer um pouquinho mais profundamente o clube, conhecer mais a bandeira que ele tá vestindo, porque jogar num grande clube não basta você correr, não basta você ter raça. Raça ou Olaria também tem, o América tem, o Grêmio tem, o Corinthians tem. Você tem que realmente estar comprometido, querer vencer é fazer a sua parte dentro de campo, é fazer, eu tô vendo o meu lateral ali que tá em dificuldade, é eu sair daqui e fazer a parte dele também, que muitas vezes acontece isso de você tá bem no jogo e você não querer se comprometer com, talvez, com o seu colega, porque você tá fazendo bem a sua parte, isso aí antigamente acontecia muito, eu não sei, mas eu creio que às vezes possa acontecer, se você tá focado realmente no jogo, você vai ajudar, isso faz um time campeão, isso faz um time bom virar excelente, faz um time excelente virar fora de série, então a gente fica na nossa torcida aí que o Flamengo possa se reabilitar, eu deixo aqui meu agradecimento a todo torcedor do Flamengo, que sempre contribuiu aí pra minha, enquanto eu estive no Flamengo, fico muito agradecido mesmo de coração, tá, saudações do Brunegras, um beijo no coração de todos aí. Olá galera, passando aqui pra fazer um pedido a vocês pra se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81. Ação Urubu 81.